Então, Basília Rodrigues e Leandro Rezende. Leandro, começo por você, porque a gente disse aqui que os integrantes do PT, inclusive, estão reunidos. Aliás, essas reuniões estão durando por conta do aniversário de 43 anos do partido, né? E a história é, eles vão continuar criticando e é isso mesmo. É, vão criticar a política de juros, né? Estão usando até falas de outros economistas que estão olhando para a situação econômica do Brasil e estão criticando o valor, o tamanho da taxa Selic, estão usando isso para criticar o Roberto Campos Neto. A ideia de autonomia do Banco Central, como o ex-presidente do Banco e ex-ministro Henrique Meirelles acabou de nos dizer, nos concedeu uma entrevista ontem sobre isso e a gente acabou de ouvir o trecho, né? A autonomia do Banco Central mexer nisso está totalmente descartado, mas na política o PT está fazendo o jogo, né? Porque está rolando nessa reunião do diretório a ideia de colocar no papel o plano ou a necessidade de chamar o Roberto Campos Neto a prestar explicações no Congresso Nacional. E aí o texto que está sendo discutido pela direção nacional do PT fala especificamente, articula especificamente a questão da taxa de juros com o não cumprimento do programa de governo que foi eleito nas eleições de 2022. Eu tive acesso a uma minuta do texto que está sendo discutido lá e eles criticam a maneira, palavras aqui do Partido dos Trabalhadores ainda em discussão, né? Essa reunião está acontecendo, mas eles criticam a maneira leviana e inverídica de justificar a política de juros altos ao brandir com o temor da inflação. Então o PT está, enfim, mais uma vez indo para cima do Roberto Campos Neto, eles não citam nominalmente o presidente do BC, mas a política de juros está em discussão e se tornou um grande alvo do PT nesse começo de governo Lula. O Basília Rodrigues estava aí ajeitando o caixa, a gente sabe, a gente que tem cabelo crespo, né? Cai um caixa e ele quer aparecer mais que a gente na tela, né? Um só. Todos juntos. É, não tem jeito. Ô Basília, o Alexandre Padilha, na semana passada, quando falou aqui com a gente sobre essa crítica ao Roberto Campos Neto, ele dizia o tempo inteiro, não é uma crítica à autonomia do Banco Central e falou uma, duas e três vezes quantas fossem necessárias. Ele dizia, é uma crítica à política de juros e isso é um debate que acontece normalmente. Ele tentou trazer o tempo inteiro a normalidade e também não disse que em nenhum momento que deixariam de fazer críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, o que está estabelecido é, vai se falar sim o tempo inteiro como um mantra até o desejo se concretizar, né? Esse é um ponto que governo e PT dividem a bola, né? Eles jogam no mesmo sentido. Acho que sim, que tem que criticar e transformar esse problema que é econômico, né? Enfim, esse assunto que é econômico em uma questão nacional e de crítica nacional e, obviamente, desgaste para o Banco Central. Meirelles, que foi ministro da Fazenda na gestão Temer, que foi presidente do Banco Central também, ele que apoiou a candidatura de Lula durante o período eleitoral no ano passado, tem feito declarações de governo, deixe o Banco Central trabalhar, não interfira nas decisões do Banco Central. E olha que ele faz, ele dá sua opinião, tem um olhar muito mais aperfeiçoado de quem tem propriedade para falar deste assunto, que é a taxa de juros, hoje em 13,75%. O que o governo está tentando fazer? Pluralizar esse debate, procurar economistas que também têm suas queixas, suas críticas contra o Banco Central para não parecer que é só um assunto, uma crítica política, um assunto econômico e uma crítica política. Está querendo trazer economistas que possam se associar a esse entendimento político e fazer críticas econômicas também. Olha, lá no Congresso Nacional, o pedido para ouvir Campos Neto é do PSOL, teve o apoio do PT, então é um assunto que há o apoio do próprio governo, que fala de maneira desembaraçada, não tem problema. O ministro, como você citou, Padilha, na semana passada, lá dentro da Câmara dos Deputados, falou que não está pegando no pé de ninguém, mas quer que o presidente do Banco Central possa participar desse debate público. Quando a gente fala da independência do BC, será que cabe o BC agir politicamente, participar desse debate público de autocrítica, de dizer que está errado na condução da política monetária no país? Então, cria uma situação bem desgastante para o presidente do Banco Central e, associado a isso, o governo está querendo fazer indicações às diretorias no BC. Então, não deixa de ser uma forma de enfraquecer o presidente e conseguir emplacar os nomes que eles querem colocar para diretores. Pois é, e como eu gosto de dito popular, né, ditado, eu água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso aí, gente, muito obrigada.